Saudações, irmãos e irmãs motociclistas, pilotos e garupas. Meu nome é Cláudio, eu sou administrador do grupo Motociclist Turismo. E logo depois da vinheta a gente vai assistir mais um vídeo. Se você curte o conteúdo desse canal, por favor, peço que nos ajude, se inscrevendo e divulgando o mesmo. Vamos aumentar nossa irmandade. Indo fazer esse passeio ao restaurante Sítio São Benedito, em Atibaia, saindo da Zona Leste de São Paulo. Caminho Fernão Dias, bem tranquilo. E esse restaurante não chega nem à cidade em si de Atibaia, fica na zona rural de Atibaia, então é bem fácil o acesso. Bem tranquilo, tem um lago bonito na frente. Comida bem saborosa. Esse dílio estava servindo para atalar carte, mas normalmente é seu service. É em torno de R$ 60,00 por pessoa. Saindo do restaurante São Benedito, a gente na volta deu uma parada na fábrica de calçados que fica na Gruta da Pamonha, que está entre Atibaia e Maripurã. Quanto à qualidade dos produtos, ainda não dá para a gente testemunhar. Vamos ter que aguardar um pouquinho. O passeio foi bem tranquilo e é uma ótima opção para quem quer fazer um bate e volta curto saindo de São Paulo. Se você curtiu esse passeio e deseja fazer ele também, aponte seu celular para esse QR Code agora na tela. Você vai ser direcionado para uma lista compartilhada no Google Maps que estão já mapeados todos os locais. Então fica muito fácil de você visitar os pontos. No comentário desse vídeo também vai ter o link dessa lista compartilhada para quem não quiser utilizar essa tecnologia. Ok? Vamos seguindo. A dica aqui do restaurante Sítio São Benedito é que normalmente é bem cheio, bem lotado. O dia que a gente foi por conta da pandemia estava muito vazio, muito tranquilo. Mas normalmente o pessoal faz uma reservazinha. Mas, felizmente, todas as vezes que a gente foi, a gente conseguiu ser bem atendido. E detalhe, não tinha muita gente. Ok? E isso é muito importante, né? Até por conta do momento que a gente está vivendo aí com essa questão da pandemia. Não tinha muita gente, não. Sem aglomeração nenhuma. Nesse dia aí tinham apenas três famílias, além de nós que estávamos lá. E o salão é muito amplo. É um espaço muito grande. Ok? Ao lado, dentro da propriedade do sítio, ao lado, tem também um espaço próprio para fazer eventos. Casamentos, festas, etc. Obrigado por assistir esse vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostou, aproveita para deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer sinal de fumaça. Ok? Isso fortalece o canal. Esse QR Code que você acaba de ver na tela, ele é o acesso direto para o grupo Motociclist Turismo. Também nos comentários desse vídeo, vai estar o link para você fazer parte do grupo Motociclist Turismo. Venha participar com a gente. Até a próxima, pessoal. Valeu!